Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado... Mário Henrique Caixa. Mário Henrique Caixa. Eu peço ao deputado que faça a leitura do seu requerimento. Muito bem, excelentíssima senhora presidenta da Comissão Extraordinária das Mulheres. Deputado que este subscreve, requer nos termos do artigo 103, terceiro C do Regimento Interno, seja formulado voto e congratulizações com a editora Mulheres, que decidem pelo projeto Chá Comigo, especialmente pelo lançamento do livro Chá Comigo. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, a editora Mulheres, que decidem, na Avenida Doutor Zaidan, 1550, vigésio, terceiro andar, Vila Cordeiro, São Paulo, capital. Em discussão, requerimento. Em votação, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa a presidência para o deputado Geraldo Pimendo para ler requerimento de minha autoria. Com a palavra, a deputada Marília Campos, para a leitura de requerimentos de sua autoria. A deputada que este subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater os 10 anos do Consórcio Mulheres das Gerais. Em votação, os deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Marília Campos. Indago aos deputados e deputadas. Se os deputados, se há alguma matéria a ser apresentada ainda nesta fase. O presidente, eu só queria fazer um convite a todas as mulheres de Minas Gerais, lutadoras aí do povo. Amanhã começa, em nível nacional, um movimento que está sendo denominado denominado de Primavera de Lutas. Então, as várias centrais sindicais estão saindo das ruas nessa primavera, manifestando todo, com todo empenho, nas várias cidades do Brasil, contra as medidas econômicas desse governo, os cortes nos recursos sociais, da saúde, da educação, dos SUAS, e a privatização que desmonta toda a estrutura desse país. Estive na CEASA essa semana. Estive na CEASA essa semana. A CEASA, o pessoal está muito preocupado com a possível privatização da CEASA. E eu tive, na sexta-feira última, em Sacramento, na usina da CEMIG, na Jaguara, numa manifestação também contra a privatização, contra a venda das usinas da CEMIG. Então, esse setembro promete muita gente nas ruas contra esse governo. E chegou também no Supremo mais uma denúncia que vai voltar agora ao Congresso para ser discutida e julgada. Então, a gente espera que esse governo não dure e que a gente tenha eleições diretas, breve, para a retomada do crescimento e desenvolvimento desse país. É isso. Muito obrigado. Parabenizar o deputado pela intervenção. E é verdade, deputados, nós tivemos os nossos direitos trabalhistas sendo leiloados pela reforma trabalhista, pelo projeto de terceirização que foi aprovado na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Agora, eles querem leiloar, leiloar reserva ambiental, leiloar estatais. É um verdadeiro entreguismo do nosso país aos estrangeiros, o que compromete a soberania nacional. Então, é importante ter muita luta. Já aproveito para dizer para os senhores que nós estamos articulando, junto com a Comissão de Trabalho e Renda, aqui da Assembleia, Trabalho e Previdência Social, uma audiência pública para discutir as negociações salariais, as campanhas salariais que estão previstas agora no segundo semestre, como metalúrgicos, petroleiros e também bancários, como é que anda o processo de negociação à luz da reforma trabalhista e do processo de terceirização. certamente teremos lutas e resistência. E aproveito também para convidar os senhores, porque as mulheres também resistem para preservar os seus direitos. Nós assistimos aqui um debate acalorado na Comissão de Educação, com vários deputados se posicionando contrário a qualquer discussão na base curricular que faça discussão nas escolas, das escolas, da cultura de gênero. Então, nós estamos aí numa luta porque não tem jeito de combater a violência apenas garantindo punição para aqueles que violentam as mulheres. Nós precisamos, na base das instituições, seja da família ou na base da educação, nós precisamos desenvolver uma cultura de respeito, uma cultura de respeito às mulheres contra a violência. E, infelizmente, aqui na Assembleia Legislativa nós temos vários deputados e deputadas contrárias a essa política. E nós estamos fazendo debates aqui nessa comissão, vários, para discutir direitos das mulheres, que estão sendo ameaçados por essa cultura do golpe, e também em vários direitos das mulheres. E hoje, às 16h30, nós estaremos promovendo um debate na Comissão de Mulheres para discutir os direitos reprodutivos. Então, aproveito para convidar os deputados para participar às 16h30 de mais uma comissão, mais uma reunião da Comissão de Mulheres. Indagam os deputados se ainda querem fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 21 de setembro de 2017, às 16h30, com a finalidade de debater em audiência pública os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no âmbito do Estado, termino a lavadora da ata e encerro os trabalhos. Muito bem. Obrigado.